E aí galera, beleza? Leipo Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui, meus amigos do YouTube, irei ditar uma nova meta para o Warzone, meus amigos. Os meus inscritos que me acompanham há muito tempo já sabem que eu não gosto, não gosto de verdade de nenhuma 12. Mas, na live de ontem, um membro do canal pediu pra eu trazer um loadout de Model 680. Eu montei a Model ao meu gosto e a Model ficou completamente overpowered. Eu espero que não se popularize essa 12 que eu montei, galera, porque ela tá muito forte. Se você chegar de frente contra um R9, você vai vencer essa gunfight. Então, espero sinceramente que esta 12 não viralize, porque todos sabem que eu odeio o 12. Mas essa 12 aqui, em específico, meus amigos, ela está muito forte e ela foi completamente esquecida por todos do Warzone. Será que a 12 do Leipo vai emplacar a Model 680 Bafo de Dragão? Não sei, mas eu sei que a gente vai montar juntos agora. Vamos lá, galera! Vamos lá, família! Vamos montar juntos a minha Model 680. Já quero agradecer ao Rony, que é membro do canal e sempre tá acompanhando a gente nas lives. E ele vivia me pedindo já há 15 dias. Leipo, traz uma Model pra gente. Traz uma Model 680. Monta uma classe pra gente da Model. E ontem, na live, eu criei ao vivo essa classe, galera. Joguei uma partida e foi completamente devastador, completamente insano o que essa 12 pode fazer. E eu vou montar aqui com vocês a Model 680. A melhor 12 pra mim do momento, meus amigos. Primeiro passo, galera, iremos colocar na boca o Forge Takimarawe. Porque ele vai lhe dar supressão de som, alcance de dano e ele vai fazer como o efeito de um choke, um estrangulador. Ele vai diminuir a dispersão dos projéteis. Ou seja, é como se ele estivesse atirando de hipfire. Os projéteis ficarão mais concentrados dentro do alvo. Segundo passo, meus amigos. No cano, iremos trazer o XRK Libertator. Por que o Libertator? Porque ele vai lhe dar mais alcance e vai diminuir mais a dispersão dos projéteis. Porque o principal que a gente quer no A12 é que todos os pallets da A12 fiquem bem juntinhos pra o dano ficar completamente concentrado e overpowered. Este aqui é o cano pra Model 680. Vou trazer o Laser 5 porque o Laser 5 padrão vai lhe ajudar na precisão do tiro livre. Ou seja, vai diminuir a sua área de hipfire, concentrando mais seus tiros no centro do alvo. E vai lhe dar mais velocidade pra atirar depois que você está correndo. O quarto acessório que iremos utilizar na nossa Model é o Sem Coronha. Pra facilitar a sua movimentação pelo mapa e dos seus rushs. Já que essa arma é feita pra isso. Invasão de qualquer território, meus amigos. E por último, testei bastante pra trazer qual seria a melhor opção. Se seria projéteis bafo de dragão ou carregadores de 6 projéteis de bafo de dragão. Eu tenho que explicar aqui a vocês, galera, essa diferença base entre os dois. Os projéteis bafo de dragão, ele já existe desde quando foi lançado o MW. Os projéteis, que é esse aqui, que é um acoplamento, ele chegou mais ou menos agora na Season 5 para todas as shotguns. E as diferenças principais entre eles dois é que os projéteis bafo de dragão, ele lhe dá mais alcance. Mas em compensação, a sua munição, ela se dispersa um pouco mais. Você vai poder atirar com essa arma tranquilamente, sem mirar. Ponto negativo desse projéteis bafo de dragão é que ele recarrega munição por munição. Um atrás da outra. Entenderam, galera? E a diferença agora para os carregadores de 6 projéteis bafo de dragão, as vantagens. Vamos colocar aqui. Ele vai ter menor dispersão de projéteis, mas um pequeno detalhe é que vocês têm que atentar para isso. Você vai precisar mirar para poder diminuir essa dispersão de projéteis. Já o bafo do dragão, os projéteis você pode atirar sem mirar. Outra vantagem daqui desses carregadores é que você, quando você quiser recarregar, ele tira completamente o cartucho e insere outro. Ou seja, não precisa recarregar unidade por unidade. Uma desvantagem desta carregador de 6 projéteis é que você vai ter que retirar aquele cano que eu coloquei, galera. Sim, o XRK Libertator, que lhe dá mais alcance e menor dispersão de projéteis, vai ter que ser removido para utilizar este acoplamento de projéteis. Então, mesclando entre esses dois, eu preferi o projéteis bafo de dragão, porque ela vai lhe dar mais alcance e você vai poder conseguir atirar sem mirar. O que eu não gostei nesses carregadores aqui é porque você não vai poder utilizar o cano e você vai ter que atirar mirando com esta 12, meus amigos. Então, a 12 model padrão braba derretedora vai ser com os projéteis bafo de dragão. Aqui, acabamos de montar a nova era das 12. Quem não conhecia, vai conhecer agora através do Leap Imperador. Vocês vão ver na partida o quanto essa 12 é poderosa, meus amigos. Para essa partida específica que eu estou tirando da live de ontem, quem não viu, live todos os dias, youtube.com.br.leapimperador e twitch.tv.br.leapimperador, eu faço multi-stream, meus amigos. Nessa partida específica eu trouxe a minha Model 680 com esta P90 aqui, eu estava usando essa P90 de média para longa distância. Não foi muito bom, mas serviu porque a gente venceu, deu para até ter uma hora na partida que eu consigo levar 4 ao mesmo tempo com essa arminha, galera. A configuração da minha Bison para essa partida é com supressor monolítico, aço 8.7 polegadas, laser tático, mira holográfica e carregadores hélice de 84 projéteis, meus amigos. Dito as configurações, meus amigos, eu peço a você que se inscreva no meu canal. Estamos chegando a 25 mil inscritos. Deixa seu like se você curtiu a nova era das 12 que o Leap está trazendo aqui para vocês. Me perdoem, eu não gosto de 12, mas como eu testei essa 12 em live e vi que ela estava muito forte, eu quis trazer para vocês, quis compartilhar. Não fiquem chateados comigo caso essa 12 venha a se popularizar, meus amigos, mas a Model 680, ela é avassaladora. Não se esqueça, live todos os dias, twitch.tv.br.leapimperador. E aqui no YouTube eu faço multi-stream todas as noites a partir das 18 horas. Entra no meu servidor do Discord, porque lá a gente interage com a comunidade e combina as partidas. E vamos lá conferir o poder da Model 680, meus amigos, vamos nessa! Cedo, Vitor. Manhã e tarde, manhã, manhã. Manuel Elias mandou o Superchat 2 reais. Essa partida você ganha kkkkk. Valeu, Manuel Elias. Bora, vamos ganhar. Mano, quase que a gente ganhava. A gente chegou no final, a gente venceu dois seguidos. E ia pra terceira seguida, mas só que essa terceira não deu zebra, deu zebra ali no final, mas deu pra jogar muito bem. De Model 680 e a N94. Agora eu vou trazer Bison, mas não deu tempo de eu puxar a Dragon 9, velho. Infelizmente. Não, se a gente tivesse jogado sempre, a gente ia ficar lá embaixo, pra dar o cara descer. Tá bom, eu jogou tudo. Yes. Fica a caçinha lá, ó. Bora, pega a caça logo. Me ajuda. Corre pra cá, causa da bala. Aqui, ó. Tirei o shield em um. Tem a guarda sobrando aqui. Não ganhei um. Cuidado, vem pro Coraes. Ai, que caro. É muito caro, velho. Já tirei o shield de um deles, por favor. Ah, peguei uma caça novinho. Outra ali, ó. Tá correndo o bicho aqui, velho. Tá quebrado aí, velho. Mataram a caçada, foi? Por onde ele foi? Tá deitado aí, eu acho. Cadê esse bicho, homem? Ele quitou, certeza. Ele quitou, velho. Quitou, sacana, meu irmão. Tá, tá aí, tá aí. Tá, tá aqui, tá aqui. Peguindo por aqui. Não, era skin preta da preta, pô. Eu vi um correndo lá pra cima. Véi, deve ter sido ele que veio pra bater aqui. Só pode. Foi muita doideira aí. Uma escarra lentona aqui, vixi. Vamos, bala não? Aqui, ó. Tem vante. Vamos, vamos, vamos na galera ali, ó. Ah, dá pra ir. Esse vai do white-drop. Vou subir nesse prédio aqui. Desceu o cara do carro. Na teoria, falta um. Se for do prédio, não achei ninguém. Quanto a meta, eu me fico. Aqui, ó. Um carrinho aqui, ó. Full team no carrinho. Full team, full team. Tá, não sei, vou ser. Ah, não vai parar não. Então, você pega o carro lá no carro. O esquema é aqui do lado mesmo. Tem tudo aí embaixo, velho. Entrou já. Entrou, viu? Bem embaixo, você. Tá bom. Tá na casa. Peraí, não se fecha, não se fecha. Onde chegou, velho? Bota a roda aqui pro lado direito. Não, pro outro lado. Pra cá. Isso. Deixa eu ver se vai. Entocada, entocada o trofo. Pegou, pegou, pegou. Pegou. PQD, PQDzinho. Aqui, ó. Paradinho. Esse é meu, esse é meu. É meu. Roubaram. Véi, quem inventou esse trofo aqui no pneu, velho? Esse, se liga ali, ó. Olha ali. Olha aquele cara ali. Caramba. É tipo aquelas correntes no pneu, né? Pro cara pegar mais tração, né? Correr na frente. É, pega o pneu. É, pega o pneu. É, pega o pneu. Pegar mais tração do pneu. Vocês estão aonde, hein? Tu vê. Tá, 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 tá. Não pide o atravessando. Não pide o pneu. Ok, bloquei. Não pide a dança da pedra. Peguei. Peguei da direita também. Finalizei. Esses caras aqui, morreu. Esses caras são boas. Esses time em cima do prédio aí. Ai, meu Deus. Ali, ó. Tem um cara aqui em cima da gente? Era, era, era. Não, da gente jogou o time. Vocês finalizaram de baixo? Já estão finalizados de baixo. Só falta um garotinho que tá ali. Era ali em cima, no vermelho mesmo. Entrando na cara não. PQD ali, ó. Ô, tá tentando pular aqui, ó. Comigo, comigo, comigo aqui, ó. Peguei. Dois aqui comigo. Dois aqui comigo. Tô aqui, tô aqui. Essa abisou uma rimba. Eu só dou hit em mark. Eu matei, eu matei, eu matei. Não, não. Ele ficou lá dentro. Tá camperando. Vou dar uma dousada nele. Vai lá. Eu tô aqui na esquerda. É, tô vendo, pofá. Bora. Tá aqui não. Eles estavam brigando. Olha, velho. Brigaram e mataram. Tão vindo dois agora. Que doce. Três, tudo aqui pra cá. Essa doze tá bizarra, velho. Tô vindo pra cá. Essa doze tá disgusting. Isso tá golvelório. PQD. Espero dano nada, eu vindo pra cá. É porque eles tão querendo cachaça de cima da direita. Opa, tiraram. Por que vocês atirem em mim, velho? Eu tô lá do outro lado do mapa. Dois na primeira dali em mim. Seguinte, vai subir uns aqui agora. Vigando direita. Vigando direita. Vigando direita. Batei um do rio. Batei dois. Tô direita, tô direita, tô direita. Marquei. Vigando direita. Eu matei três aqui. Eu roubei esse zé. Finalizou já, né? Servi, Fê. Vem dando um tiro. Peguei, peguei os quatro. Meu Deus. Vigando direita. Vigando direita. Vigando direita. De colete, só. Tô sem bala. Eu tenho 210 balas de reserva. Eu tô com a bison velha com 84 no cartucho aqui. Só segurei o dedo. Tem luta aqui. Tem luta aqui no rosto. Tem um cara aqui no rosto. Tem um cara que vem indo. Vigando direita. Vigando direita. Cabeleiro o cara aqui, velho. Ai, ai, ai. Tem um cara aqui, velho. Continuando. Matei, matei, matei. Passa ele. Queima, queima o L. Paula, eu trocai chumar aqui. Ah, caiu o cara já. Vi, vi. Vigando direita. Vou ir pros caras do telhado aí pra vocês, pô Eu pensei que a gente tava no telhado também Em cima do telhado Fiquei muito na dúvida agora Porque essa só dá um pipoca e mata, né? A outra tem que fazer papá Esse cara morreu aí? Ah, pra mim não Vou rematar com outro Meu amigo, tem dois cabos aqui, véi Tô voltando, guys Vou morrer, véi Não, terei colete Pega aqui, Fon Outro cara já tá aqui, morto Ele ia comprar alguém Tá aqui, Fon 7 E eu tenho colete ali, ele tá ali E eu tô sem colete Aqui, véi, aqui Aqui, aqui, véi Eu tô 3g, matei um Precisa, um ataque, corre Dá bem o outro Tá, bota mais um ali, ó Ali, marquei, marquei, marquei Pega esses caras do lado aqui, véi Peguei dois aqui Peguei dois aqui Aí, Fon, na direita aí, ó Correndo no back Peguei É, acabou minha bala, vou ter que avisar aqui É caixa de bala, eu tô caixa de bala Não, não tem cenário, muita gente Com cenário, muita gente Tá, peguei, relaxa Peguei a direita Que recolho bizarro Quase que eu não mato, véi Acabou Boa Peguei o kill Eu peguei o outro lado Pra direita em cima Outra ali, outra ali, ó Sem colete Vai, gente, tá que tirar só um menino Ah, ele tá dentro do carro, é Meu Deus Esse Jugga vai me pegar aqui, véi Ele vai morrer pro gás, o Jugga Ele morre pro gás? Morre Ele vai morrer pro gás, véi Vai, véi Inimigo marcado O Jugga, você me ajuda Paulo, vem pra mim Vem comigo, Paulo Vamos subir nesse prédio, Paulo Vem, Paulo, vem Os caras também vão ter esse cara Eu vou encostar a concessionária, véi Joguei, morreu Tem time lá dentro Marcando Guys, guys, tem cara Esse que ele tá querendo dizer Marquei, derrubei, Paulo Finaliza Não consigo, véi Um sem colete, um outro sem colete Conseguiu Sem colete Peraí Peraí Pega essa trampa Vamo Eu tô aqui, eu tô com a concessionária Tem gente comigo Tô subindo por um lado aqui, lá direito Tá subindo um praia aqui, cara Eu também, eu também tô Isso, eu vou subir todo mundo, vai Tô subindo a torre Carai, tem alguém comigo aqui? Tão tudo aqui em cima de mim, véi Meu Deus Putz Três em cima Derrubei um, eu tava arreçando Derrubei um Paulo, eu tô rushando, Paulo Eliminei um Já bei outro Preciso de ajuda agora Eu tô aqui, Paulo Estou aqui por cima com vocês Ok, encontrei só um agora aí Não, tem mais nenhum aqui não Ah, eu ganhei um aqui então Estou aqui em cima Boa Espera ali, a gente tá subindo por aí Eu tô frito aqui, já era pra mim Já era pra mim Três três me mataram Dois Eu não matei nenhum não Foi o Paulo É um três 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 Tá, entrou no gás aí Ele entrou no... A gente tá bem Ah, pode só matar os caras correndo aqui, ó Agora Posicionei aqui, viu? Só posicionar aqui, de boa Vai lá, Ale Faça teu nome aí com esses snipers Derrubei um dentro do gás lá Baixa a gente, Paulo Baixa a gente, Paulo Baixa a gente, Paulo Desculpa, Paulo Acabou Eu não vou sair Morri, morri Errei os tiros de 12 Tá aqui na minha frente, ó Baixa, baixa ele GG Boa Boa GG Caralho Ficou pra caralho Meu amigo Véio Véio 62 Caralho Essa foi boa Meu Deus, véi Que loucura foi essa, véi É a partida do choro Galera, a partida foi super insana Me digam aí embaixo o que vocês acharam da moda É o 680 Partidazinha foi show Com 62 kills no total Muito obrigado pela audiência de vocês Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Estamos chegando a 25 mil inscritos Deixa seu like se você curtiu a nova Doze do momento que o Leaf trouxe pra você Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus